Tá querendo pinga-pinga, tá querendo toma-toma Vai se embriagar, vou derrubar você na lona É o forró mais gostoso do Brasil, as tachimelas Gatinha, para de brincar, tá tomando pinga pensando que é guaraná Oh gatinha, que situação, você tá doidona pra cair na minha mão Tá querendo pinga-pinga, tá querendo toma-toma Vai se embriagar, vou derrubar você na lona Tá querendo pinga-pinga, tá querendo toma-toma Vai se embriagar, vou derrubar você na lona Quer pagar pra ver, só eu e você Nós vamos ficar embriagados de paixão Quer pagar pra ver, só eu e você Te dou meu amor, só não te dou meu coração Faz golpão e gadeiro E chama pra dançar Gatinha, para de brincar, tá tomando pinga pensando que é guaraná Oh gatinha, que situação, você tá doidona pra cair na minha mão Tá querendo pinga-pinga, tá querendo toma-toma Vai se embriagar, vou derrubar você na lona Tá querendo pinga-pinga, tá querendo pinga-pinga Tá querendo pinga-pinga, tá querendo toma-toma Vai se embriagar, vou derrubar você na lona Quer pagar pra ver, só eu e você Nós vamos ficar embriagados de paixão Quer pagar pra ver, só eu e você Te dou meu amor, só não te dou meu coração Asganda inteiro vem na pegada do forró mais gostoso do Brasil Forró, rara-rasta e bela Valeu! Alô, alô, só tô ligando pra dizer que acabou O amor, o amor Você mudou, o fogo da nossa paixão esfriou Eu não sei nem por que tô te ligando Mas na verdade eu só tô avisando Que o seu contato vai ser bloqueado Que acabou, vai ficar no passado Meu coração mora na rua do amor Mas a solidão mora ao lado Ela acabou, vai ficar no tempo indeterminado Meu coração mora na rua do amor Mas a solidão mora ao lado Mas a solidão mora ao lado Ela acabou De mudar E vai ficar por tempo indeterminado Alô, alô, só tô ligando pra dizer que acabou O amor, o amor Você mudou O fogo da nossa paixão esfriou Eu não sei nem por que tô te ligando Eu não sei nem por que tô te ligando Mas na verdade eu só tô avisando Que o seu contato vai ser bloqueado Que acabou, vai ficar no passado Meu coração mora na rua do amor Meu coração mora na rua do amor Mas a solidão mora ao lado Ela acabou De mudar E vai ficar por tempo indeterminado Meu coração mora na rua do amor Mas a solidão mora ao lado Mas a solidão mora ao lado Ela acabou De mudar E vai ficar por tempo indeterminado Alô, alô Arrasta a chinela Meu amor vem pra perto de mim Sem você Sem você tô tão triste Solidão tá doendo demais Eu te imploro que fique Sem você o meu mundo é vazio Noites claras tão frias Se você estivesse aqui Se você estivesse aqui Essa dor passaria Vem cá Vem cá Que hoje a noite é pequena Vem me amar Vem cá Vem cá Me abraça e me beija Vem me namorar Vem me namorar Sem você o meu mundo é vazio Sem você o meu mundo é vazio Noites claras tão frias Se você o meu mundo é vazio Se você estivesse aqui Essa dor Essa dor passaria Vem cá Vem cá Ó Vem me amador Se você está Vem me amar Veio Vem me namorar Namorar Vem me namorar Vem me namorar Não sei se ela vibra o sabor de um beijo Não sei se ela vibra o sabor da traição Não sei se ela pensa no que aconteceu Se ela é culpada, o errado sou eu Depois de um beijo acendeu assim Calou com a vontade de dê-la pra mim Eu sei que não posso te amar, na verdade Os nossos desejos têm que ter um fim Você é casada e tem um marido E eu sou solteiro e não tenho juízo Você é assanhada e eu atrevido Assim nossas vidas correm perigo Você é casada e tem um marido E eu sou solteiro e não tenho juízo Você é assanhada e eu atrevido Assim nossas vidas correm perigo Não sei se ela vibra o sabor de um beijo Não sei se ela vibra o sabor da traição Não sei se ela pensa no que aconteceu Se ela é culpada, o errado sou eu Depois de um beijo acendeu Depois de um beijo acendeu assim A louca vontade de dê-la pra mim Eu sei que não posso te amar, na verdade Os nossos desejos têm que ter um fim Você é casada e eu atrevido Você é casada e tem um marido E eu sou solteiro e não tenho juízo Você é assanhada e eu atrevido Assim nossas vidas correm perigo Você é casada e tem um marido E eu sou solteiro e não tenho juízo Você é assanhada e eu atrevido Assim nossas vidas correm perigo Oh, 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 oh As das sinelas são Oh, 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 oh Dirigindo meu carro na cabeça não sai Aquela cena de amor com as dois um banco de trás E eu vi do embaçado Você jurando amor falso O foda foi aquela moda no rádio Oh, oh, oh Que ele, que ele Tocando o coração Oh, 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 oh Que ele, que ele Volta pra mim, amorzão Mas se você não voltar Na minha mente vai ficar A nossa canção Dirigindo meu carro na cabeça não sai Aquela cena de amor Aquela cena de amor nós dois um banco de trás E eu vi do embaçado Você jurando amor falso O foda foi aquela moda no rádio Oh, 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 oh Que ele, que ele Tocando o coração Oh, oh, oh Que ele, que ele Volta pra mim, amorzão Que ele, que ele Volta pra mim, amorzão Mas se você não voltar Na minha mente vai ficar A nossa canção Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Você tem cara de pau De ainda vir puxar assunto Mandou um oi bebê E um áudio de três segundos Você poderia ter quebrado Só minha cama Não precisava quebrar O meu coração Mas você não é homem De respeito, não Você não é homem De um só colchão Tu sabe que eu não resisto E o pior é que Você usa isso Pra me ver na sua cama Sem mente Você fala que ama E eu finjo que acredito Porque eu não consigo Curar esse vício Pra me ver na sua cama Sem mente Você fala que ama E eu finjo que acredito Porque eu não consigo Curar esse vício Eu não consigo Eu forraço a chinela A mais amada do Brasil Você tem cara de pau De ainda vir puxar assunto Mandou um oi bebê E um áudio de três segundos Você poderia ter quebrado Só minha cama Não precisava quebrar O meu coração Mas você não é homem De respeito, não Você não é homem De um só colchão Tu sabe que eu não resisto E o pior é que Você usa isso Pra me ver na sua cama Sem mente Você fala que ama E eu finjo que acredito Porque eu não consigo Curar esse vício Pra me ter na sua cama Sem mente Você fala que ama E eu finjo que acredito Porque eu não consigo Curar esse vício Pra me ter na sua cama Sem mente Você fala que ama Porque eu não consigo Porque eu não consigo Curar esse vício É o meu consigo É o meu consigo Eu não consigo Tá querendo pinga, pinga Tá querendo toma, toma Vai se embriagar Vou derrubar você na lona É o forró mais gostoso do Brasil As tachinelas Gatinha Para de brincar Tá tomando pinga Pensando que é guaraná Oh, gatinha Que situação Você tá doidona Pra cair na minha mão Tá querendo pinga, pinga Tá querendo toma, toma Vai se embriagar Vou derrubar você na lona Tá querendo pinga, pinga Tá querendo toma, toma Vai se embriagar Vou derrubar você na lona Quer pagar pra ver? Só eu e você Nós vamos ficar embriagados de paixão Quer pagar pra ver? Só eu e você Te dou meu amor Só não te dou meu coração Faz golpão e gaideiro E chama pra dançar Gatinha Gatinha Para de brincar Tá tomando pinga Pensando que é guaraná Oh, gatinha Que situação Você tá doidona Pra cair na minha mão Tá querendo pinga, pinga Tá querendo pinga, pinga Tá querendo toma, toma Vai se embriagar Vou derrubar você na lona Tá querendo pinga, pinga Tá querendo toma, toma Vai se embriagar Vou derrubar você na lona Quer pagar pra ver? Só eu e você Nós vamos ficar embriagados de paixão Quer pagar pra ver Só eu e você Te dou meu amor, só não te dou meu coração Asga Caiteiro vem na pegada do forró mais gostoso do Brasil Forró, rarrasta, cinela Valeu! Forró, rarrasta, cinela Alô, alô Só tô ligando pra dizer que acabou O amor Você mudou O fogo da nossa paixão esfriou Eu não sei nem por que tô te ligando Mas na verdade eu só tô avisando Que o seu contato vai ser bloqueado Que acabou, vai ficar no passado Meu coração Mora na rua O amor Mas a solidão Mora ao lado Ela acabou De mudar E vai ficar Por tempo indeterminado Meu coração Mora na rua O amor Mas a solidão Mora ao lado Ela acabou De mudar E vai ficar Por tempo indeterminado Alô, alô Alô, alô Só tô ligando pra dizer que acabou O amor Você mudou Você mudou O fogo da nossa paixão esfriou Eu não sei nem por que tô te ligando Mas na verdade eu só tô avisando Que o seu contato Que o seu contato vai ser bloqueado Que acabou Vai ficar no passado Meu coração Meu coração Mora na rua Lua do amor Mas a solidão Mora ao lado Ela acabou De mudar E vai ficar Por tempo indeterminado Alô, alô Hasta chinela Meu amor Meu amor Vem pra perto De mim Sem você Tô tão triste Solidão Tá doendo Demais Eu te imploro Que fique Sem você O meu mundo É vazio Noites claras Tão frias Se você Estivesse Estivesse Aqui Essa dor Passaria Vem cá Que hoje a noite é pequena Vem amar Vem cá Me abraça Me abraça Me abraça Me beija Vem me namorar Vem me namorar Se você Se você Namorar 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 É eu Forró Ela pensa Ela pensa no que aconteceu Se ela é culpada O errado Sou eu Depois E eu Eu sou solteiro E não tenho juízo Você Você é assanhada Eu sou solteiro Eu sou solteiro Não sei Não sei se ela Não sei se ela vibra O sabor De um beijo Não sei se ela vibra O sabor Da traição Não sei se ela pensa Pensa no que aconteceu Se ela é culpada O errado Sou eu Depois De um beijo Acendeu assim A louca vontade De tê-la pra mim Eu sei Eu sei que não posso Te amar Na verdade Os nossos desejos Tem que ter um fim Você é casada E tem um marido E eu sou solteiro E não tenho juízo Você é assanhada E eu atrevido Assim nossas vidas Correm em perigo Você é casada E tem um marido E eu sou solteiro E não tenho juízo Você é assanhada E eu atrevido Assim nossas vidas Correm em perigo Esta chineira é solteiro Esta chineira é solteiro Humor Vem cá, que hoje a noite é pequena, vem me amar Vem cá, me abraça e me beija, vem me namorar Namorar Vem me namorar Dirigindo meu carro, na cabeça não sai Aquela cena de amor, faz dois um banco de trás E o vidro embaçado, você jurando amor falso O foda foi aquela moda no rádio Que ele, que ele Tocando o coração Que ele, que ele Volta pra mim, amorzão Mas se você não voltar Na minha mente vai ficar a nossa canção Dirigindo meu carro, na cabeça não sai Aquela cena de amor, nós dois um banco de trás E o vidro embaçado, você jurando amor falso O foda foi aquela moda no rádio Oh, Kelly, Kelly Tocando o coração Oh, Kelly, Kelly Volta pra mim, amor Kelly, Kelly Volta pra mim, amor Mas se você não botar Na minha mente vai ficar A nossa canção Oh, oh, oh Oh, oh, oh